Olha o bando de louco aí, gente! O Corinto é raça, o Corinto é carro, o Corinto é emoção! O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão Vamos lá de mão, vamos jogar e vencer Em qualquer lugar do mundo, eu acompanho você Mesmo se você jogar até na peca, a missão Vai ter um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão Eu invento terra, invento céu, invento mar Em qualquer lugar do mundo, jamais vou te abandonar Porque do Corinto mora no meu coração Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão Eu vou fazer festa, vou chorar, eu vou sorrir Na vitória e na derrota, também vou te aplaudir Porque do Corinto é só me dá emoção Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão Quando o coar acontece, eu saio da terra, vou pro céu O meu coração é gavião, ele é fiel Tô cortando chuva, nuvens, raios e trovão E lá tem um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinto é raça, o Corinto é emoção O Corinto é alegria, o Corinto é sensação Eu pôr um mundo curtir de amor, de paixão Aqui tem um bando de loucos, gritando vai de mão O Corinthians é raça, o Corinthians é emoção, o Corinthians é alegria, o Corinthians é sensação.